Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou a Brenda Valentim Estou começando esse vídeo em um lugar diferente aqui porque eu tô no balé, gente, é isso mesmo Eu sou bailarina, dou aula de balé, faço balé, mas eu quero começar um vídeo diferente aqui Porque eu vou hoje na Riachuilo de Ipanema, então eu quero levar vocês junto comigo pra lá Pra Riachuilo de Ipanema, já me arrumei aqui E eu estou em Copacabana, acho que é Copacabana pra Ipanema, tipo, é aqui do lado E eu vou de bicicleta e eu não sei chegar lá, gente, então vai ser um desafio e eu quero levar vocês junto comigo aqui Lá eu quero provar junto com vocês uma camisa que tá super em alta, listrada, sabe? E lá, e tem, acho que em três cores diferentes Na verdade, eu vou saber mesmo quando eu chegar lá E eu quero mostrar pra vocês e montar looks com ela também Eu também quero levar esse conteúdo lá pro meu Instagram E desse dia, vou ligar a câmera aqui e começar um vídeo diferente Então vamos lá pra Riachuilo de Ipanema Que eu nunca fui naquela Riachuilo Quero saber como é que é o provador, como é que é A loja, né, se tem novidade E vocês vão junto comigo E aí E aí Deixa aí a bike Olha que tô chegando aqui, gente, na Riachuilo Olha isso Na vitrine de cara com esse conjunto Lindo Em bege aqui Bem sofisticado ele, adorei Detalhe dele aqui, olha isso, gente De cara gostei dessa loja Do lado de cá, olha esse colete Achei lindo Com aviamento dourado aqui E essa blusa, gente, de gola alta verde Linda demais Eu acho que eu provei uma dela Mas foi em outra cor Achei aqui esse blazer babado Ele já tá aqui na loja já tem um tempo É um blazer em Twitch Eu acho que é assim que você fala Que é texturizado assim Esse tecido mais texturizado aqui Ele tá lindo Ele ficou maravilhoso em mim Fiz o provador com ele Mas foi pro meu Instagram Se eu achar a foto Eu coloco aí pra vocês verem Aqui esse blazer tá Na promoção, ó De R$3,99,90 Por R$3,59,90 E ele tá muito lindo, gente Do outro lado Achei aqui blazer vermelho Esse vermelho tá muito bonito, hein Olha que eu nem curto vermelho Roupa vermelha, né Mas tá lindo Olha isso, gente O acabamento desses botões aqui Desse blazer Tá bem lindo Combinaram aqui com uma correntinha Uma blusa básica branca Calça vermelha É um conjunto em alfaiataria Todo vermelho Achei lindo Aqui o detalhe da calça Ela amarra aqui na frente Essa calça Deixa eu ver o preço A calça tá R$159,90 O blazer vermelho R$319,90 Olha aqui, gente Eu achei a camisa Que eu vim montar o look pra vocês Que é essa camisa listrada Ela é nova Acabou de chegar Ela tá R$159,90 Mas tem outra cor Eu tô procurando a outra cor Eu montei um look com ela Lá no meu Instagram Também tem vestido Para, pro verão Gente, olha isso Que estampa linda Será que tem em minha numeração? Esse aqui é a M Tá R$199,90 Esse vestido Olha isso É um vestido longo Longo não Midi, na verdade A cara da chiqueza Adorei Gente, acabei de me informar E eu vou conseguir entrar pro provador Com os acessórios, né Com bolsa e sapato E também ele falou Que aqui tem um jardim Bonito Que as influenciadoras gravam conteúdo aqui E lá em cima Tem os acessórios Pra eu pegar E também o provador Pra quem grava É logo ali na frente E também é grande Então eu tô animada Vou só terminar aqui De pegar as peças De escolher os looks Pra gente poder ir lá Eu quero mostrar tudo pra vocês Aí eu vou subir E fazer um tour lá em cima Pra gente ver essa área externa Que ele falou que tem Que as influenciadoras Vêm aqui pra gravar Aqui ficam as coisas de saldo Gente Então ainda tem coisas, tá Que estão em saldo E eu tô vendo aqui, ó Calça off-white Lindíssima Eu amo calça nessa cor Acho que fica bem bonito Aqui, ó Também tem calças Rosa pink, né Em alfaiataria Calças molinhas assim E azul ainda aqui Também tá lindo esse azul Esse xadrez aqui também tá um arraso Já provei um look com ele Ó os valores Essa azul, gente De 200 reais por 100 reais 50% de desconto nessa calça aqui E os saldos estão na loja Também estão no site, tá E no aplicativo Não são só na loja os saldos Para tudo Olha esse conjunto Com esse blazer preto Eu acho que eu mostrei ele Em algum vídeo Mostrei Mas tá numa composição Tão diferente aqui Que tinha que me chamar a atenção Eles colocaram com vestido por baixo Vestido plissado Lindo Amei esse vestido midi Meu Deus do céu Eu fico maluca Da vontade de pegar tudo E levar pro provador Pra mostrar pra vocês Mas não dá em um vídeo só, né Esse blazer tá barato, hein Tá R$2,79,90 Barato sim, né Tá com preço bom E ele é um blazer básico Só tem um botão aqui Agora a gente vai subir aqui as escadas Tem até bolsa Eu nem peguei bolsa pra mim Deixa eu pegar Aqui em cima É uma parte mais jovial Eu esqueci o nome dessa parte Mas eu já não sei o nome dessa parte aqui Mas ela tem um nome E é uma parte com looks mais joviais, sabe? Mais pra adolescente também Uma coisa que eu não tô achando aqui É a camisa listrada No beige Só achei no azul Que eu mostrei pra vocês Mas eu acho que não chegou aqui nessa loja no beige, gente Eu acho que vamos ficar só com a azul mesmo Montei um look com essa blusa aqui Eu adorei a modelagem dela Mas eu postei só no meu Instagram Não vou pegar ela hoje aqui, gente Se você quiser me acompanhar mais Me segue lá no Instagram Que eu monto mais looks por lá também E ela é cropped Ela é bem gostosinha Aquela de algodão E a manga é mais longa E fica rente no braço, sabe? Fica bem estilosa ela Aqui ela tá R$79,90 Aqui tem mais uma escada Gente, aqui são coisas de casa Vamos dar uma olhada? Só por causa disso Esse vídeo vai ficar gigante Se você ainda não sabe Aqui na Riachuelo Tem uma parte só de casa, né? Que é Riachuelo Home Se eu não me engano Não, é Casa Riachuelo Desculpa, gente Que se chama Casa Riachuelo Então tem um espaço Só pra decoração Completo de casa Vou mostrar aqui pra vocês Lindo Tá tudo lindo Vou mostrar rapidinho aqui Os detalhes aqui da Casa Riachuelo Só porque eu tô empolgada Nesse vídeo, gente Olha esse prato Lindíssimo Adorei o design dele Suplar Eu acho lindo esse suplar assim Pra poder decorar a mesa Xícaras Taças ali em cima Olha que chique Que lindo Eu nunca parei pra visitar Essa parte da Casa Riachuelo Na verdade nem sabia Que essa loja tinha Como eu tô mostrando aqui A Riachuelo de Ipanema Pra vocês Vamos fazer um tour completo Não é mesmo? Olha essa decoração aqui, gente Meu Deus do céu Para tudo Que eu cheguei na parte do jardim Que o rapaz falou Olha isso Que chiqueza O clima aqui no Rio Tá bem nubladinho Tem essa árvore aqui seca Árvores secas aqui Ui, quase que eu caí Gente, que lindo Dá pra gente fazer foto aqui Conteúdo Aqui na área externa Ai, arrasou demais Ali é o McDonald's Ali na frente E pra cá Essa rua aqui Pra lá é a praia De Ipanema Mas é uma praia aqui Que eu amo ficar nessa praia também Voltei pra loja E agora vamos focar Nesse vídeo Que eu tô desfocada Já mostrando coisas de casa Pra vocês Mas tem tanta coisa linda E criativa Num design super Pinterest Que eu fiquei encantada E como eu não tinha parado Pra ver ainda Então pra mim também é novidade Por isso que eu tô mostrando Tudo aqui Fizeram essa decoração Essa mesa posta aqui Bem linda essa decoração Com uma decoração Bem preto e branco Amei, gente Eu tô me inspirando aqui Agora eu preciso descer de novo Pra eu poder focar nesse vídeo aqui Terminar de fazer o que eu tenho que fazer Porque agora são 11h20 Eu tenho que ir embora No máximo uma hora Porque eu tenho que almoçar Porque minha aula de balé Começa duas horas da tarde E é lá em Copacabana E eu tenho que voltar de bicicleta Então eu não tenho muito tempo Então eu não posso enrolar Muito aqui nesse vídeo Cheguei no provador da Raxuelo E agora a gente vai provar os looks Que você também trouxe o vestido aqui Mas pra eu não fazer esse vídeo Não ficar muito misturado Eu vou deixar os vestidos Pra mostrar depois Liberei aqui a cabine Pra vocês verem o primeiro look Com essa camisa aqui Estrada em azul E ela tá linda O valor dela Ela tá 159,90 no aplicativo Usando o meu código Aqui é da Raxuelo Ela entra com 10% de desconto Eu deixo o código sempre aqui na tela E na descrição do vídeo também Eu vou deixar os links das peças Que eu vou provar aqui Na descrição desse vídeo E escolhi esse short Só que ele ficou apertado pra mim E eu tava desconfiando Que ele ficaria apertado Ele é 38 E eu achei ele bem curtinho Pra mim, sabe? 40 ficaria ótimo Na medida certa Eu deixo as minhas medidas Aqui embaixo Também na descrição do vídeo E ele vem com cinto, gente Esse short já vem com cintinho É um short preto Aqui o valor dele Tá 119,90 Atrás ele veste assim Eu gostei muito desse short Achei ele mais curtinho Achei Só que o 40 ficaria mais um pouco alongado E também mais larguinho Que eu gosto realmente De short mais larguinho Mas aí mesmo assim Eu trouxe Decidi mostrar aqui pra vocês Porque também vai a inspiração Do look aí Com essa camisa listrada Em azul E aí por baixo Eu coloquei Uma blusa cropped Com alcinha fina Só pra poder Eu conseguir deixar A camisa mais abertinha Aqui, sabe? Dobrei as mangas E coloquei um tênis Aqui nos pés Então ficou um look mais casual aí Bem descontraído E confortável Um look que combina muito com o verão E é a cara do verão Um outro modelo que eu deixei Que a gente pode deixar a camisa aqui É assim Eu abri ela toda Só que eu cruzei aqui embaixo As partes assim Desse lado pra cá Desse lado pra lá E deixei ela assim Também é uma opção E atrás eu deixei Ela soltinha aqui Essa aqui é tamanho M, tá? O tamanho dessa camisa aqui Pra ficar mais folgadinha Que pra mim Próximo look Aqui nesse provador Com essa camisa listrada Super em alta Escolhi uma base off-white Com essa regata aqui Ela é uma regata em malha, tá gente? Tem uma linha aqui E aqui ela tem um elástico Que é composição de elastano Então aperta bem aqui na cintura E ela é P Ficou apertadinha pra mim Acho que a M vestiria melhor Aqui O valor dela tá R$69,90 E essa calça É uma calça de linfler Mais justa aqui no corpo Decidi dobrar a calça assim Porque eu achei que ficou Visualmente mais bonito Olha aí O que vocês acharam A gente ficou combinando mais aqui Com a vibe do look A sandália É uma sandália de salto Bem baixinha Achei uma gracinha Ela tá R$99,90 Aqui na loja E essa aqui é R$39,00 Ficou pequena pra mim Deveria ser R$40,00 Mas pra conseguir fazer A composição do look aqui Eu trouxe R$39,00 mesmo Foi a numeração que eu achei lá A calça atrás Ela veste assim Ela é uma calça slim, né? E mais justinha no corpo E flare Porque tem essa abertura lá embaixo Essa calça é modelo R$40,00 Pra mim E vestiu bem a R$38,00 E ia com certeza ficar Bem apertada Porque a R$40,00 ficou a conta Aqui na minha cintura Ficou na verdade O número ideal R$40,00 O acabamento dela Aqui no fecho É em dourado E eu gostei Desse botão Aqui Último look Aqui com essa camisa Azul Estrada Escolhi Uma calça Moldins Ela é R$40,00 Só que ficou larguinha Aqui na cintura Pra mim Mas eu prefiro Que fique mais larguinha Na cintura Do que ficar apertada Aqui na perna Então ficou mais soltinha Aqui na perna E eu deixei A sandália, né? Dá pra dobrar A barra lá Mas eu vou deixar Ela assim mesmo E aí eu só botei Pra dentro E deixei atrás também Soltinho Porque eu acho Que fica bonito Sabe? Essa blusa mais Soltinha aqui atrás Fica mais despojada Eu acho que também Fica meio bonita Gente, essa camisa aqui Dá pra gente Ir pra praia com ela Você acredita? Você pode usar ela Aberta com o biquíni por baixo Dá pra usar como saída de praia Dá pra usar como Look de passeio de dia Dá pra gente variar muito Em ocasiões Aqui com essa camisa Por isso que eu decidi Trazer ela aqui pra vocês Atrás dessa calça Vestiu assim Pra mim E a gente consegue ver, né? Que consegue Que fica muito bom Fica muito bonito Essa camisa Essa estampa de camisa Com jeans Eu adorei aqui Essa modelagem de jeans Talvez eu colocaria Um cinto aqui, gente Um cinto preto Um cinto pretinho aqui Só que Como eu não trouxe O cinto do short Acho que não sai Pra gente finalizar Aqui esse provador Eu trouxe Na verdade esse vídeo Que foi um vídeo Bem diferente aqui no meu canal Eu trouxe esse vestidor Que eu mostrei pra vocês Quando ele tava lá na cabine Lá na loja E é nessa estampa Aqui listrada Em azul No mesmo tom da camisa Gente, eu amei esse vestido Eu falei Não, preciso levar Mesmo que Já tenha passado Os três looks Com a camisa Eu tô trocando Camisa por blusa Vocês entenderam aí? Olha o detalhe Desse vestido midi Que lindo Eu amei o comprimento dele Aqui pra mim Atrás ele veste assim E esse aqui é M Sendo que eu tava achando Que ia ficar muito largo E não ficou Ficou perfeito Ficou certinho Na medida certinha Que pra mim Estou sem sutiã Então ele tem um forrinho aqui Que não deixa ficar marcando O bico do peito O laço dele No laço não O nó dele aqui na frente É lindo Adorei esse detalhe Com alças finas aqui E essa alça ela ajusta Atrás ele tem Essa flexibilidade aqui Que estica Que ajuda a colocar O vestido Gente Eu quero esse vestido pra mim Olha isso Que coisa linda Aí com a sandalinha Ficou muito a cara do verão Amém Agora sim Vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E se divertido junto comigo Conhecendo aqui A Riachuelo de Ipanema Essa cabine aqui também Que eu achei interessante Aqui a cabine Só a luz Que deu um pouquinho de sombra aqui Mas mesmo assim Eu consegui mostrar Os looks aqui pra vocês Um beijo Deixe seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E não me conhece por aqui Até o próximo vídeo Tchau, tchau